É hora de andar, é hora de feriadão, temos um feriadão pela frente e é aquele período onde a gente começa a ir para a praia, piscina, aproveitar os churrascos no sol, tem coisa melhor. Ah, é a abertura do verão. E a Ana trouxe gente peças super bacanas, ó, essas aqui são um tule, adorei essa saidinha, que é um vestidinho bem levinho, em poá, então tu regula ele porque ele tem esse elástico, tá? É uma saída de praia super bonitinha e eu acho até que se ele não ficar muito curto dá para botar com uma nágua por baixo e usar no dia a dia, não é Ana? Dá e interessante porque a gente sublimou essas estampas, são exclusivas nossas. Exclusivas da Andê. Olha essa linha pariô, que graça, essa aqui é perfeita, quando chega aquela hora do almoço, tu não quer ficar de biquíni ou de maiô, bota a sainha pariô, tá tudo bem, né? Tem outras cores também, então se informem com a Andê. Aqui ó, gente, olha esse vestidinho, esse aqui ele recebe o nome de beach dress, por quê? Porque ele é perfeito para o verão, ele é de jersey, eu acho também, Ana, que ele é tão delicado e tão fresquinho que vale se precisar colocar com uma sandália alta, então tá bom. Ah, sim, ele é muito prático, ele não amassa. Ele é super usável em todas as situações, não é? Super usável. Além de secar super rápido, porque é jersey, não é? Exatamente. E ele vem, essa bermudinha vem com ele? A gente vem separada. Dá para quem quiser, não é? Para quem quiser dá para usar por baixo e dá também para usar ela separada como uma bermuda esportiva também. E aqui ó, gente, as t-shirts coloridas, aquela t-shirt básica, necessária que a gente precisa. A Andê vende direto de fábrica, como a gente fala toda semana aqui no programa, então tem que correr, porque o estoque baixa rapidinho, não é, Ana? E tem também as pantalonas, a roupa como essa que a Ana está usando, dá uma levantadinha, Ana. Com a pantalona, no New Jersey, que é confortável, é fresquinha, é arrumadinha, não é, Ana? É, e vai com tudo, com tênis, com rasteirinha, com bota. Ela está sempre chiquezinha, não é? Para usar o ano inteiro. Essas peças que a gente está mostrando aqui, elas têm cores, então quem quiser adquirir, corra. Corra, porque sai rápido, não é, Ana? Rapidinho. Andê, você pode ter na sua casa, é só ligar para as meninas, entrar em contato pelo Instagram, WhatsApp, ou então ir direto no showroom da Andê, que fica na Torre Comercial do Lindóia Shopping. Semana que vem tem mais.